Fazendo uma videoaula atualizada aqui de Candelive, eu vou mostrar como você congelar, você fazer esse efeito aqui que vai ficar bem bacana. Olha só, eu tenho aqui um vídeo do site Pixabay, esse vídeo aqui é um vídeo normal e de repente ele vai congelar, veja, na sequência ele vai continuar. Olha só, fica muito bacana você utilizar esse efeito, eu vou mostrar aqui para você, deixa eu deletar e vamos começar novamente. Eu tenho aqui esse clip, como eu disse, do site Pixabay, vou arrastar e ir para a timeline. Agora, o que eu vou fazer, eu vou dar um corte aqui no vídeo, no determinado ponto que eu quero, deixa eu ver aqui, que eu quero congelar, exatamente aqui. Então, seleciono e aperto Shift-R para poder cortar. E agora eu vou até o pedaço que eu quiser, eu vou querer até esse ponto aqui. Então, seleciono, Shift-R. Acabei de fazer um corte, acabei de fazer um corte aqui. Então, eu quero aplicar o congelamento exatamente nesse ponto aqui, nessa parte aqui da trilha. Mas eu vou ter que duplicar esse pedacinho do clipe. Então, eu vou deixar selecionado, vamos aqui em copiar e vou agora, olha lá, eu já tenho aqui o pedacinho para que eu possa adicionar depois. Mas vamos trabalhar, primeiramente, nesse pedaço aqui. Vamos trabalhar nesse pedacinho onde nós vamos congelar. Simplesmente, vamos aqui em efeitos. Aqui você não vai encontrar todos os efeitos, você vai ter que clicar exatamente aqui, mostrar todos os efeitos de vídeo. Movimento. Congelar. Basta clicar, aqui você tem a configuração, mas eu não vou mexer na configuração não. Você vai ver como é que fica, olha aqui. Viu? Ele congelou. Olha só. E agora basta eu arrastar o pedaço que eu copiei, encostar aqui na trilha e pegar o outro pedaço da continuação do vídeo e encostar aqui, deixar as trilhas encostadas. E agora vamos ver como é que ficou o efeito final. Ele vai congelar. Depois ele vai continuar. Certo, então? Quero agradecer por você ter assistido esse vídeo e quero pedir, caso você ainda não seja inscrito no canal, para você se inscrever e acompanhar as nossas videoaulas aqui de Candelive. Temos uma playlist muito grande de Candelive aqui no canal, com mais de 140 vídeos. Eu estou fazendo agora com a nova versão também. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí